Fala pessoal, tudo certinho? Eu sou o Eric Scalius No vídeo de hoje nós vamos aprender uma música no acordeon Lamento Sertanejo, do Dominguinhos É uma música que está no tom de Ré menor e tem uma melodia lindíssima Então espero que vocês gostem e bora para o vídeo Então vamos lá, a primeira parte de Lamento Sertanejo Vai começar no Lá, com o dedo 4 Lá, Sol, Fé, Rá Passamos o dedo para o Si agora Mais uma vez Próxima parte, vamos bater o Fá novamente Fá, Mi, Rá, Mi Fá, Mi, Rá, Mi Passamos o dedo 1 por baixo Vamos bater Fá Lá, Ré, Si bemol Então ficaria Próxima parte, Ré com dedo 3 Fá, Mi, Rá, Mi Aqui a gente vai colocar o dedo 1 no Do Então vou colocar o dedo 2 no Si Então Fazendo tudo A segunda parte de Lamento Sertanejo Começando no Lá Mais uma vez Segunda parte Segunda parte de novo Ré Lá, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Fá Fazendo as duas Última parte agora Que entra o Mix Olívio aqui Mais uma vez Ré, Fá, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol Rá, Sol, Lá, Sol, Fá Repetindo tudo Última parte Fazendo a segunda parte toda Fazendo tudo agora, só a mão direita Fazendo a segunda parte Fazendo os acordes da música Ela vai começar com Ré menor Sol maior Ré menor novamente Sol menor Dó maior Fá maior Si maior E desse Si a gente tem um salto agora até o Lá maior Voltamos para Ré menor Sol maior Si bemol Maior E Lá maior Terminando com Ré menor Então vamos fazer agora a melodia inteira com os acordes Começando no Ré menor Sol menor Dó menor Dó menor Sol menor agora Dó maior Dó maior Fá maior Essa é a primeira parte Segunda parte A gente vai estar no Fá Si bemol Si bemol Lá Salto grande E termina com Ré menor E termina com Ré menor Então esse foi o vídeo da música Lamento Sertanejo Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida deixe aqui nos comentários que eu respondo com o maior prazer Até o próximo vídeo Um abraço